O trenzinho tá andando, gente! É um trenzinho de controle remoto, Peewee! Olha que legal! Indo junto com o trem! Eu tô indo juntinho com o trem! Tá indo de tarona! Lokes, olha! Eu tô brincando com o trenzinho de controle remoto! Olha! Amandinha! A Amandinha tá brincando com um trenzinho de controle remoto! Amandinha! Oi! Acelera o trenzinho! Tá bom! Olha! Iu-pi! O trenzinho tá andando, gente! É um trenzinho de controle remoto, Peewee! Como que ele faz? Peewee! 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 Olha! Olha que bonitinho! Amandinha! Oi! O seu trenzinho carrega a carga? A carga? Sim, carrega! Olha! Aí, Amandinha, quando passar desse sinal vermelho, pode acelerar, não é? Não é? Aham, pode! Então, acelera mais, Amandinha, o trenzinho! Tic-tec! Tic-tec! Tá indo rápido agora! Tic-tec! Peewee! Peewee! Olha que legal! Peewee! Vum! Vum! Peewee! Tchau, trenzinho! Tchau! Tchau! Oi, Nick! Oi! Você também tem um trenzinho metrô? Eu tenho, olha! É? E ele também carrega a carga? Isso! Então, Nick, aceleta! Vai! Tá bom! Escolhendo! Olha! A Nick também tem trenzinho! Olha, tá indo! Vamos correr no trenzinho, vamos? Vamos! O trenzinho faz assim... Peewee! Peewee! Eu vou fazer ele passar embaixo da minha perna, gente! Fica olhando! Coitado! Ah! Não pode, não! Oi, gente! O trenzinho tá me levando! Ô, Nick! Ô, Nick! Vem cá! Vem cá! Pega o trenzinho! O quê? Coloca na velocidade máxima! Máxima! Tá bom! Prepara! Prepara! Fogo! Bug, 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 bug! Bug, bug, bug! Bug, bug! Sobe em cima! Espera! Mais rápido! Olha que legal! Tchau! Indo junto com o trem! Eu tô indo juntinho com o trem! De carona! De caroninha! Vira! De caroninha! Tchau, trenzinho! Tchau! Gente, vocês gostaram do trenzinho de controle remoto? Gostei! Agora eu vou pegar o meu trenzinho! Quer ver o meu? Eu quero ver! Esse é o meu trenzinho! E essa é a carga do trenzinho! Quantas cargas? Primeiro, a gente tem que escolher o número do trem. Eu pego o meu controle remoto e clico aqui pra ver o número do trem. Qual número? Dois, três, sete, zero. Aí eu escrevo aqui, dois, três, sete, zero. Ligou! Ligou! Agora eu preciso conectar o trem na carguinha. Na carga, né? Na carga. Isso! É! Aí eu vou dar marcha ré no trem. Fica só olhando. Eu clico aqui pra dar marcha ré. E acelero. Fica olhando. Viu? Ligou! Ligou, viu? Viu que ligou? E ligou aqui também, aqui também, aqui também. Ligou tudo, né? Agora eu vou acelerar o trem pra frente. Acelera! Acelera! Piii! Não é mais rápido! Olha, não, Sofia. Tem que ir devagarinho. Por quê? Pra depois ir rápido, né? Vamos fazer uma corrida de trem depois de trem? Vamos! Vamos! Isso! Agora... Acelera, Máxima! Ai! Piii! Tic-tac, 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 tic-tac. Piii! Tchau, trenzinho! Tchau! Tchau! Agora sim tá rapidão! Gente, quem quer fazer uma torrida de trenzinho? Vamos fazer uma torrida? Vamos! É, é, é! Tá bom! Freia o trenzinho, Amandinha! Freia! Tá bom! Freia! Amandinha, meu trenzinho vai bater no seu, Amandinha! Não! Cuidado, Amandinha, vai bater! Não! Não! Bateu, Amandinha! Trenzinho quebrou! Eu acho que o meu trenzinho da Amandinha quebrou! Tá bom! Vamos pegar um outro trenzinho, tá bom? Um outro! Tá bom! Ô, Nick, eu vou posicionar o meu trenzinho do lado do seu, tá bom? Tá bom! Tá bom? Pera só um pouco! Eu vou colocar ele pra ir rápido, tá bom? O seu, o seu, o seu, o seu, o seu trenzinho tá aqui, né, Nick? Não é? Tá aqui, não tá aqui? Isso, é esse aqui! É esse! É, é, é esse aqui, não é? É o metrô, não é? É o metrô! Aham! Tá bom! Eu vou parar o meu trenzinho pra ficar igual a corrida, tá? Igual! Tá! Isso, pronto! Não, passou! Dá ré! Não, o meu começa aqui e o seu começa aqui, pra ficar igual! O meu já tá começando roubando! Não, eu não tô roubando, não! Tá bom, Nick! Pode dar ré! Tá bom, eu vou dar ré! Vou dar ré, tá bom? Eu vou ativar o modo marcha ré no meu trenzinho e vou dar marcha ré pra ficar igual! Parou! Assim, assim, gente, assim tá igual, não é? Assim tá igual, não é? Tá igualzinho! Tá bom, gente! Vamos lá, tá um pouquinho pra frente, hein, Nick? Não, tá igual, tá igual! É só o narizinho dele, é só o narizinho, tá bom? Agora dá a lalhada! Tá bom! Só pode quando eu contar os três, tá bom? No três, tá bom? Tá bom, ó! Eu vou contar até três, aí começa de novo. Um... Pega, vou começar. Um, dois... Que foi! Que foi! Para, anda pra trás! Para, não foi isso. Niki, vai aqui na frente também. Tem que ser na mesma hora. Niki, eu acho que o seu trenzinho que deu macharré... Lá, Kis, não. Coloca aqui certinho, vai. Então, Niki, põe o seu trenzinho do lado do meu, para não ter problema. Tá bom. Tá? Tá bom. Porque a corrida tem que ser justa, né? Justa. Justa. Ó, tá certinho. Tá bom. Não é para dar macharré no seu trenzinho. Eu vou ficar aqui olhando, tá bom? Vou contar, tá bom? Vou contar. Vai, tá bom. Conta certo. Vou contar. Um... Um, dois... Não. Não. Eu vi. Eu vi. Para, não. Não tô, não. Tá roubando de novo. É o... O Niki, o seu trenzinho deu macharré de novo, Niki. Não. Eu vou morrer na última vez. Também. Tá bom. Tá bom. Agora vai ser valer valendo. Niki, o seu tren na frente. Tá roubado. Perfeito. Não, Niki, tá roubado. Agora eu não sei voltar. Aí, tá voltando, tá voltando. Eu vou colocar certinho, ó. Assim, isso. Não, Niki, pera, Niki. Aí, aí. Não, Niki. Não, não, não. Vai, Niki. Atleta o seu, então. Vai, Niki. Acelera o seu, vai. Acelera o seu. Vai, Niki. Isso. Essa corrida não vai começar nunca. Agora, pera assim, pera. Não. Ferra. Niki, agora você dá macharré no seu. Não vou dar macharré. Não vou. Dá macharré, Niki. Vai. Macharré. Isso. Isso. Mais um pouquinho. Não, pera. Não, Niki, espera de roubar da Niki. Tá bom, Niki. Põe do ladinho, vai. Do ladinho. É pra pôr certo, sem roubar. Eu acho que o trenzinho da Niki tinha que ficar mais pra frente, porque o dela é menor. Não, eu vou pôr o meu mais na frente. O que tá errado. Não, Niki, espera. Tem nada errado. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho, ó. Agora tá certo, né? Todo mundo tá certinho, tá, gente? Tá certinho, né? Tá bom. No três, acelerar, tá bom? Acelerar, tá bom? Uhum. Um, dois, três! Acelera, máxima! Rápido, Niki! Peewee! Tudo bom! Mas tá rápido! Tudo bom! O Niki tá na frente! Tic tac, tic tac! O meu é muito grande! É injusto! O trem da Niki tá taruga! O trem da Niki é tartaruga, tartaruga, ele é! Eu vou até parar o meu, porque a Niki nunca vai me alcançar. Tá vendo, gente, aqui? Não! Eu paro ele o meu, porque o da Niki anda muito devagar. O da Niki anda muito devagar e não vai parar. O meu trenzinho é o mais bonito. O da Niki vai ganhar! 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 É o meu. É o meu, Loki. Não, meu. Já era. Acabou. Não. Loki já se enchebrou. Não. Vem, quem tá aqui? Vem. Não, quem vai ganhar é o meu. É o meu. Vem, Ninho. Olha o seu ali parado. Vamos ver quem vai ser o primeiro. A gente vai na corrida. Quem vai ser o primeiro. O Ninho ganhou. Aê. Aê. O Ninho ganhou. Não, porque o final da corrida era bem ali onde o meu trem tava. Não. Não, não. Ai, 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 que confusão no jogo do trenzinho. O que eu estou tentando fazer é dizer que eu amo você. E todas as coisas que você faz. Parece uma foda, porque quando você tocha minha cabeça, a luz vai derrubar. O que eu estou tentando fazer é dizer que eu amo você.